E a todos, firme na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, agradecer nosso Criador por a vida, para nos livrar de todo o mal, de todo o perigo. Seja bem vindo mais um vídeo aí ó, a chama uma lagoa aqui na beira de uma mata aqui ó, eu e o Xepetel, vamos ver se tem peixe nela né, aí Deus no comando acompanha nós aí, isso aí, Deus no comando. A lagoa é essa aqui ó, vamos ver se tem peixe nela, põe um anzol aqui, até fundo ela, acho que dá um, base de um metro e pouco por aí de fundo. O Xepetel tá ali ajeitando a varia dele também. Tá beliscando um bruto aí Xepetel? Ainda não. Daqui a pouco sai uma bitela aqui pra nós aqui. Opa! Opa! Aí ó, aí Xepetel, já sai um bruto aqui ó. Bonito hein, vamos ver se tem traído aqui agora aqui ó. Fazer uma isca desse cara aqui ó. Aí ó. Primeiro do dia, quantos quilos dá esse cara aqui Xepetel? Cinco quilos. Cinco quilos, viu? Pegar mais um são dez, aí já tá feito a pescarinha né, já pode ir embora. Já tem peixe pra comer a semana inteira, né Xepetel? E aí, o Xepetel tá puxando ali ó. Vem cá? Ó lá, ó. Opa! Agora sim, né? Aí ó. Veja uma joana grande hein? É. É uma joana bonita hein? Vamos ver se nós tira ela assim, machucar aqui pra soltar ela. Quantos quilos Xepetel? Dois quilos. Dois quilos, aí. Vamos pegar mais aí. Aí, Xepetel já tá educando ó. Pegou mais outro aqui ó. Dois. É. Vou soltar lá ó. Vai atraíra já tá aqui no jeito. Vamos ver se tem uma atraída aqui. Mas deu um puxão forte aqui, eu tô achando que é atraída. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. O Xepetel tá ali no... Cará, Joaninha já pegou um monte já. Vai dar uma puxada forte aqui. Vamos ver o que que pode ser, né? Vê se volta o peixe. Aí ó. Aí ó. Aí não pegar peixe, mas menos risco pra nós na outra pescaria. Nós temos, né Xepetel? É. Aí. Vê se volta, hein. Achamos um lugar... Olha o pote aqui ó. É isso. Aí ó. Achamos um lugar bom aqui, ó. Olha o tanto que a gente arrancou aqui ó. Tem risco pra nós pescar uns 3, 4 dias. É. ó aí ó bonita hein é um pouco de terra assim aí lá não é rompendo uma lata mas ela aguenta a batata aí ó usar traíro tá ali armada acompanha nós aí traíro aqui tá ver a arca de maria conta ou não tem um suspeito tá puxando aqui parece que é cobra que fica mordendo aí que não engole e vamos fazer o seguinte vamos para outra lagoa aí acompanha nós aí né chapetão deus no comando acabamos de chegar na outra lagoa aqui é um ver se tem uns bruto aqui para nós né lagoa bonita aqui ó vamos ver se tem peixe aqui para nós acompanha o chapetão já vai jogar fazer o teste aqui ó eu tô vendo a mar e nadando aqui ó a outra lagoa aqui dentro do brejo aqui ó vamos ver o que que tem aqui para nós aqui ó o chapetão tanto nós andando já quebrou quase todas as áreas lugar bom aqui de peneira aqui né bom aqui ó bom aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.